Sofia Arruda anunciou, esta manhã, 02, que está gravida. Atriz confirma a notícia avançada pelo nosso site. Atriz está grávida de 20 semanas, cerca de 5 meses, e mostra-se mais feliz do que nunca ao lado do marido. O anúncio da gravidez foi feito, esta manhã, com uma foto tirada pela sogra. Sofia Arruda casa sem cerimónia de sonho fizemos questão de guardar estes primeiros meses só para nós e para a família, mas estamos muito felizes por anunciar que vamos aumentar a família já este verão. É desta forma que Sofia Arruda faz o anúncio aos seus suidores. Sogrinha, obrigada pela fotografia linda, escreve também, como nota de rodapé, dirigindo a mensagem à mãe do marido, Davi Amaro. De recordar que a atriz, de 30 anos, é casada com o fisioterapeuta Davi Amaro, desde maio de 2018. Sofia Arruda estava confirmada para integrar o elenco da nova novela da CMTV, Alguém perdeu-o, escrita por António Barreira, mas teve de ser substituída. Tânia Cabral, reprodução Instagram, 0, 0. Tânia Cabral, reprodução Instagram, 0, 0.